A mãe de Annelise esteve com a adolescente no hospital. Segundo ela, a filha teve queimaduras de segundo grau em 60% do corpo. O rosto, as costas, os braços, barriga, as pernas, toda essa parte 60% queimada. Ela conta que a filha preparava o projeto da feira de ciências da escola. Ela gosta de mexer com produtos químicos, mas assim, ela sempre mexia com aquelas coisas leves mesmo. E tanto é que ela falou para mim, um dia antes, comprar a tinta, comprei a tinta, como ela sempre faz todo ano. A explosão, que feriu gravemente Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, aconteceu durante um experimento que ela e alguns colegas do segundo ano faziam num laboratório de física e química. A entrada dos alunos, que esta semana estão em aulas remotas, foi autorizada pela direção do Colégio Estadual Eli Alves Ferreira, em Anápolis. Eles não estavam acompanhados por um professor ou monitor. A adolescente foi trazida de Anápolis, aqui para o Hospital de Urgências Otávio Laje, em Goiânia, em um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ela foi a única entre o grupo de alunos que participava do experimento a se ferir. Segundo o último boletim médico emitido pelo hospital, o estado geral dela é grave e a jovem respira com a ajuda de aparelhos em uma UTI. Os colegas de Annelise disseram que durante o experimento eles colocaram fogo em álcool, mas não perceberam que a combustão já havia acontecido e teriam acrescentado ainda mais álcool. Foi quando houve a explosão. Annelise era quem segurava o celular e filmava tudo. Assim que perceberam que ela havia se queimado, eles levaram Annelise para debaixo de um chuveiro até a chegada dos bombeiros. A coordenação do colégio disse não ter sido informada que os estudantes usariam álcool para fazer a atividade. Já a Secretaria de Estado da Educação disse que acompanha a situação e tem dado total apoio aos familiares de Annelise.